Você sabe como Théo, o filho de Monteiro, ganha dinheiro em travessia? Pois é, de forma arriscada, Théo tem se dado bem no mundo obscuro da internet. E é nítido para todo mundo que ele com o passar dos dias está ficando viciado nessa atividade. Quem acompanha a travessia já deve ter estranhado o comportamento de Théo na novela. O adolescente é filho de Laís e Monteiro e aparece sempre muito caseiro e ligado no computador o dia todo. As coisas começam a se complicar em um episódio, no qual Théo é extremamente agressivo com os pais, ao ponto de não reconhecer a própria mãe. É quando Isa descobre qual é o segredo de Théo e fica sabendo que o irmão ganha dinheiro com jogos de computador. Uma atividade que é chamada no mundo game de Herói Job, que pra muitos é considerada uma atividade perigosa e em muitos países é também ilegal. Mas e aí você sabia disso? Ou você achou que ele só jogava Free Fire? Comenta aqui embaixo que eu tô doida para saber. Aproveita e já me fala de onde você está vendo esse vídeo. Um beijo no coração de todos e até a próxima pessoal.